O meu nome é Vitor Vitor? Pois é, Vitor Roberto Carlos tem um grande significado na minha vida, na minha juventude Hoje eu estou com 67 anos Sou devota também de Nossa Senhora Aparecida, que é produtora dos Pescadores E Roberto Carlos, quando eu ganhei meu filho em 1968 Ele, o doutor perguntou pra mim, eu tinha 18, com 67 anos O doutor perguntou pra mim, mandando a música do Paulo Sérgio E o doutor perguntou pra mim, como é que vai ser o nome dele, Paulo Sérgio? Eu digo, não, Roberto Carlos Hoje ele está com 49 anos, ele é músico, é guia turístico E trabalha conosco, a nossa firma, né? E é um grande pai de dois filhos Eu tenho quatro filhos, quatro, né? Mais cinco de criação E sou muito feliz que criei filhos lindos Acreditando no amor como uma pessoa como Mandela, Madre Teresa de Calcutá Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima E o nosso grande Raul Seixas, que ficou de sabedoria, né? Nas letras dele, muita sabedoria Só sabe implementar E os salvos, né? São importantes na nossa vida Parabéns pela tua sensibilidade Graças, muito obrigada Seu nome? Feira Campar Obrigado Muito lindo, muito lindo Parabéns pela tua filha E a minha filha Vamos lá Vamos lá É samos am Digital